Na Beira da Tuia Na Beira da Tuia é a festa no sertão Morena do zóio verde que prendeu meu coração Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia eu ganhei teu coração Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia eu ganhei teu coração Baile na Beira da Tuia é a festa no terreiro Alegria da fazenda e um bivá pro fazendeiro Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia eu ganhei teu coração Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia eu ganhei teu coração O baile no fim de ano É o baile da Beira da Tuia Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia, oi que vai de vão Na Beira da Tuia, oi que vai de vão